O levantamento foi contratado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos de Campo Grande ao custo de 173 mil reais. A empresa de pesquisa vai ter três meses para percorrer todas as regiões da cidade ouvindo a população. O trabalho deve começar na semana que vem. Vão ser duas pesquisas, uma quantitativa e outra qualitativa. Essa quantitativa vão ser entrevistadas 600 pessoas em todos os terminais de ônibus para ver quais são as críticas apontadas por elas. A outra pesquisa, a qualitativa, vão ser formados dez grupos com oito indivíduos cada entre esses indivíduos, pessoas com deficiências, idosos, estudantes, mulheres e ver quais são as críticas desses indivíduos, desses grupos. Isso porque, segundo o diretor-presidente da Agireg, as queixas dos passageiros do transporte coletivo vão além do preço da tarifa e do estado dos ônibus. A pesquisa que nós fizemos em dezembro de 2017, a terceira maior reclamação foi o assédio sexual dentro dos ônibus. A questão da qualidade dos veículos estava lá embaixo. Nós temos 30% de isentos da tarifa. Então, eu acredito que esses 30% que têm isenção não estão tão preocupados com o preço da tarifa pelo fato deles não pagarem. Acredito que a reclamação deles vai ser outra. O diagnóstico vai nortear a administração municipal sobre medidas a serem adotadas para melhorar o transporte público. O que for de competência do consórcio, nós vamos sentar com o consórcio para que o consórcio tome as providências. E o que for de competência do prefeito, nós vamos sentar com o prefeito para que o município tome as providências. No entanto, muitos usuários ainda duvidam que melhorias de fato ocorram. Não acredito. É do jeito que dá para pior. É bom fazer pesquisa, né, para o pessoal da prefeitura ver a situação que está esses ônibus. Vão fazer o que está na cabeça deles. Não adianta nada perguntar. É só para, no caso, ter um consentimento que a população está participando. A população não está participando. Que arrume os terminais, que verifique melhor esses coletivos, as linhas. Porque é muito lotado demais. E é muito atrasado. Pelo menos há alguns dias a passagem está mais barata. O valor, que no fim de dezembro havia subido para R$ 4,10, no dia 9 deste mês, voltou a custar R$ 3,95. A mudança ocorreu após uma liminar do Tribunal de Contas do Estado, apontando várias irregularidades no cumprimento do contrato entre a prefeitura e o consórcio Guaicurus. O município não recorreu da decisão, mas o consórcio sim. E pode ser que na próxima semana haja novidades sobre a questão do valor da tarifa. É que o Tribunal de Contas marcou uma audiência de conciliação envolvendo a Prefeitura, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos, a Câmara de Vereadores e o consórcio Guaicurus. A reunião está marcada para segunda-feira, dia 20, às 8h30 da manhã.